Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo e conteúdo para transformar, melhorar a qualidade de vida de vocês. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você se importa, que você ama, porque se você me acompanha mais tempo, você sabe a diferença que eu coloco em cada caixa, digamos assim, a medicina convencional, a medicina funcional integrativa, a questão da interpretação de exames, porque o exame ele é uma fotografia de como você está naquele momento, só que se você vai fazendo ao longo do tempo e você sempre está no mesmo momento ou piorando, sua saúde está piorando e isso vai cobrar um preço mais cedo ou mais tarde. A questão é, se o médico, se o profissional interpreta o exame baseado no valor de referência, você está extremamente correndo um risco, porque se você me acompanha, você sabe que os valores de referência são uma média estatística e não que aquilo significa que você está saudável se você estiver dentro daqueles parâmetros. E aí o que acontece? Tem exames que o valor de referência há uma escala muito larga e que a diferença entre o mínimo e o máximo é extremamente considerável. E aí se o profissional não leva isso em consideração, você está correndo um risco. Por quê? Quando eu falo em valores ótimos, em níveis ideais, são níveis que se você seguir, você estará dentro de parâmetros que te colocam num grau de prevenção de doenças que você muito provavelmente fará parte de um grupo com maior longevidade, com maior qualidade de vida, com menor índice, com menor ocorrência de doenças crônicas. E aí o que acontece? Você, estando dentro dos níveis ótimos, você terá uma saúde absolutamente diferente. Eu vou falar sobre um exame muito comum, só que antes disso, como está começando a chover aqui, eu vou ali para debaixo da árvore, como está dando uns pingos fracos. Se começar a chover mais forte, eu vou ter que ir para dentro do carro. Mas vamos lá, mudar o cenário aqui. E aí, continuando de onde nós estávamos, esse exame pode mostrar algo extremamente que pode mudar várias questões na sua vida, qualidade de sono, disposição, imunidade, prevenção de doenças cardíacas, saúde, tiroidiana e muitas outras coisas. E ele não é um exame específico ligado a nenhum órgão. Nada mais é do que um dos marcadores que vem no hemograma. O hemograma está em qualquer periódico médico, está em qualquer exame de rotina, vem vários marcadores ali, só que, infelizmente, os médicos só avaliam, só olham com mais atenção valores da hemoglobina, leucócitos, plaquetas, basicamente isso. E se você ver com mais atenção, você vai ver que tem um dos marcadores ali que está escrito VCM. Esse marcador, ele, dentre várias coisas, mas eu estou olhando aqui com foco na questão nutricional, naquilo que você pode mudar, naquilo que pode de fato, na maioria das vezes é o que indica, você olhar com mais atenção, porque se você ver o valor de referência, com pouca diferença de laboratório para laboratório, mas geralmente o valor de referência é de 80 a 98. Só que, como você sabe, esse é o valor de referência e não o nível ótimo. O nível ótimo, o nível ideal desse exame é 88 a 92, ou seja, ali nos quartis centrais, nem muito ao extremo de um lado, nem muito ao extremo de outro. E, se você está nesse meio termo, digamos assim, esse marcador, você está de fato no nível ideal, só que tem que prestar muita atenção. Por quê? Quando a pessoa tem uma deficiência de ferro, esse valor, ele vai ser puxado, arrastado para baixo. Ou seja, ao invés de estar entre 88 e 92, ele vai para 85, 82, 80, às vezes até mais baixo do que o próprio valor de referência. Se a pessoa tem uma deficiência de vitamina B12, esse valor vai ser arrastado, vai ser puxado para cima. Ou seja, ao invés de ficar até 92, vai para 95, 98, às vezes até mais do que o valor máximo da referência. E aí, por que você tem que prestar atenção, mesmo que esteja no nível ótimo? Porque, se você tiver as duas deficiências junto, e que é relativamente bem comum, a deficiência de ferro vai puxar para baixo, a deficiência de B12 vai puxar para cima, você vai ficar ali nos quartis centrais, nos quartis médios, que seria o nível ótimo, o nível ideal desse marcador, achando que está, de fato, no nível ideal, mas não, você tem essas duas deficiências de forma conjunta, e aí, que pode ser, de fato, a causa de vários problemas que talvez você esteja sofrendo, né, falta de concentração, falta de foco, uma piora da qualidade do sono, que seria o caso da vitamina B12, piora da saúde tiroidiana, imunidade, entre outras questões, que seria deficiência de ferro. Então, assim, são marcadores que... É um marcador, né, que deve ser levado em consideração, deveria, né, pelo menos pelos profissionais, mas, como sabemos, que isso não é ensinado nas faculdades, que não é um tipo de atenção que se dá, especialmente também não sabe interpretar exames, né, baseado em valores, em níveis ótimos, mas só pelos valores de referência, que são importantes para avaliar diagnóstico de uma patologia, de uma doença, de um problema de saúde, e não avaliar disfunção. O nível ótimo avalia disfunção, ou seja, antes de acontecer um problema, que seria estar no valor abaixo de 80 ou acima de 98, né, o maior risco de vários tipos de situações, por que não já avaliar quando está abaixo de 88 ou acima de 92, que é um nível ótimo, né, e aí você poder agir, né, atuar de forma mais precoce, de forma muito mais simples, sem mudanças repentinas e severas, né, que podem, talvez, influenciar de uma outra maneira a vida da pessoa. Então, você ter esse olhar, né, você consegue agir de forma precoce, de forma bem antes, oferecer maior qualidade de vida às pessoas, inclusive, claro, você que é uma pessoa leiga, digamos assim, né, uma pessoa que não faz parte da área da saúde, você pode também se atentar a isso, você vai lá, faz seu hemograma, está abaixo de 88 ou está acima de 92, ou mesmo que esteja nos valores médios, mas você sabe que tem deficiência de ferro, que tem deficiência de vitamina B12, procura um profissional para te ajudar nessa questão. E aí, claro, né, se você é meu aluno ou minha aluna, eu ensino também nas aulas do módulo de suplementação como você pode corrigir seus níveis de ferro, seus níveis de vitamina B12, e, claro, com isso, transformar e melhorar a sua qualidade de vida. Então, pessoal, o vídeo é isso, né, esse exame vai te mostrar isso, se você está com deficiência de ferro, se você está com deficiência de vitamina B12, e que você pode, de fato, alguma das situações de problemas que você sofre no dia a dia, que minam sua qualidade de vida, enxaqueca, imunidade, qualidade do sono, entre outras questões já mencionadas, pode ser esse um dos exames que mostram a sua falta de ferro, ou a sua falta de vitamina B12, e que, claro, você tem que se colocar caminho para corrigir. Como eu sempre bato na tecla, dê ao corpo aquilo que ele precisa e tira aquilo que ele não precisa e que agrede ele, que você vai transformar e melhorar a sua saúde. Pessoal, o vídeo é esse, se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha, e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama, porque esse é um exame que todo mundo já fez, hemograma, e que, muito provavelmente, a maioria esteja com alteração, seguindo os níveis ótimos. Talvez esteja nos valores de referência, mas muito provável que não esteja nos níveis ótimos. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tudo de bom para vocês, acabou que não choveu, e é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho